O Governo da Silva, o Governo do Estado, o Romano de Frentas, o Linha de Frentas, o Ministro da Educação, o Camilo Santana, o Nacional Romana Santana, levanta essa luz, faz a festa do Estado do Cianá, do Mato e do Pou. No meio, no fundo, eu já escuto o seu, pode ser muito mais alto. No meio, no lado para o outro, eu já escuto o seu, agora responde para mim quem tem orgulho de ser brasileiro. Faz barulho aí! Obrigado.